Desde 2011 que a implementação de um imposto sobre as transações financeiras tem vindo a ser debatida entre os Estados-membros da União Europeia. Não sendo consensual, no essencial, os defensores da implementação deste imposto suportam-no com três fundamentos. Prevenir a fragmentação do mercado único europeu, dado o risco de os Estados avançarem individualmente com a criação de impostos desta natureza. Segundo, garantir que o setor financeiro, em sentido de lato, contribui com maior peso para as finanças públicas. Terceiro, desencorajar as transações financeiras que não contribuam para a dita economia real. Hoje apenas a Finlândia, Itália e a França aplicam formalmente um imposto sobre as transações financeiras, embora vários países apliquem um imposto semelhante ao nosso imposto do CERN, o Reino Unido, a Suíça, a Bélgica, a Irlanda e a Polónia. Importante notar que atualmente Portugal e nove outros Estados-membros, entre os quais a Alemanha, Espanha, França e Itália, estão a participar nas discussões para a aprovação do texto de uma proposta de diretiva. Importante notar também que Olaf Scholz, o Ministro das Finanças alemão e atual Presidente do Conselho da União Europeia, reforçou no evento Fair Taxation que o imposto sobre as transações financeiras é uma prioridade, tendo avançado em 2023 como um ano estimado de entrada em vida. De acordo com uma nota emitida pela Alemanha, o imposto que está a ser considerado incidirá sobre a aquisição de ações de empresas cotadas, com uma capitalização superior a mil milhões de euros. A IPO, o Market Makers e o Intraday Trading não serão sujeitos a imposto. A taxa aplicável espera-se que seja aproximadamente de 0,2%. As receitas deste imposto serão dirigidas ao Orçamento da União Europeia e distribuídas pelos Estados-membros através de um mecanismo que ainda se encontra por definir. Apesar do forte impulso dado pela Presidência alemã à criação deste imposto, não é expectável que o Orçamento de Estado para 2021 venha a incluir medidas de implementação de um imposto sobre as transações financeiras. Porém, é recomendável que o setor se mantenha atento aos desenvolvimentos internacionais até no contexto do financiamento do novo instrumento de recuperação temporária da União Europeia para combate aos efeitos da atual pandemia.